Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar para você sobre os quais são os principais erros aí de principiante para quem está começando agora na área de importação. Então se você quer fazer importação de forma legal e profissional como pessoa jurídica, então fica comigo aí até o final desse vídeo que eu vou falar para você agora alguns dos principais erros, eu chamo assim de erros de principiante. Mas apesar de serem erros de principiante, são erros que podem até mesmo inviabilizar seu processo de importação por causa de multa e outras coisas a mais. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar até também algum desses erros de principiante com base até em relatos aí de algumas pessoas, alguns importadores aí que eu vejo. Pessoa às vezes faz, começa a fazer importação sem conhecimento, aí depois começa a ter mercadoria aprendida ou multada aí pela Receita Federal, a pessoa resolve fazer um curso, resolve buscar uma consultoria para poder entender como fazer da forma correta. Tá bom? Então o primeiro erro de principiante que eu considero é a pessoa achar que sabe fazer importação com pessoa jurídica sem conhecimento. Seria o mesmo que você falasse o seguinte, ah eu vou comprar um avião, vou pilotar esse avião aí e vão ver no que que dá. Entendeu? Então assim, às vezes a pessoa tem alguma noção porque assistiu alguns vídeos ou já fez importação pessoa física e acha que importação pessoa física é do mesmo jeito da importação pessoa jurídica e não é, é totalmente diferente. Então a pessoa acaba se sentindo confiante ou porque às vezes não quer gastar dinheiro e acaba tentando fazer o processo por conta própria e mais pra frente acaba arrependendo. Tá bom? Então exemplo, a pessoa acha que pode fazer importação pessoa jurídica como pessoa física, não precisa de ter uma empresa por trás, aí importa em quantidade revela prática comercial. Aí a Receita Federal vai identificar que essa mercadoria é pra uso pessoal, mas ao mesmo tempo vai ter finalidade comercial e apreende a mercadoria e pede pra devolver pro exterior. Então pessoa física querendo fazer importação como pessoa jurídica, não dá, tá bom? Você pode até, se você quer sair da ilegalidade, se você tá importando como pessoa física com né, objetivo comercial, quer sair da ilegalidade, aí você pode constituir um microempreendedor individual, acho que é o caminho mais rápido e mais fácil. Outro detalhe que é erro de principiante que eu vejo muito é a questão da fatura. A fatura comercial, por exemplo, existe uma legislação que trata sobre o que deve constar na fatura comercial. Então a gente deve ter lá, sem brincadeira, uns 15 itens que você tem que verificar numa fatura pra ver se ela tá de acordo com a legislação brasileira, porque se não tiver, você pode tomar multa, tá bom? Então, por exemplo, toda fatura comercial tem que estar assinada de próprio punho pelo fornecedor. Se ela não tiver assinada, ela é descaracterizada como documento original. Aí o que acontece? Se vem uma fatura sem assinatura, a Receita Federal pode aplicar uma multa. Outro detalhe também que acontece muito, o valor do frete mencionado no conhecimento de embarque não é o valor do frete que tá mencionado na fatura, vai tomar multa. A pessoa fazia importação e não sabia que precisava da licença de importação. Aí a mercadoria chega aqui no Brasil, aí vai descobrir que precisa da licença de importação e aí não vai ter condição de tirar uma licença, porque às vezes o custo é proibitivo, às vezes vai demorar muito tempo. Então assim, são detalhes que às vezes a pessoa que tá começando agora não vai ter conhecimento, porque ela não tem as informações, ela não teve acesso às informações, não tem alguém que acompanha ela nos processos. Outro erro de principiante também é você pagar pessoa física no exterior. Você tá fazendo importação pra sua empresa, mas você mandou dinheiro pra uma pessoa física. E você não tem, você não pode fazer pagamento pra conta de pessoa física no exterior, tem que ser de pessoa jurídica pra pessoa jurídica. Aí você não tem como comprovar pra Receita Federal o valor que você efetivamente pagou. E se você mostrar que você pagou pessoa física, piorou mais ainda, porque você tá importando produto usado, que aqui no Brasil, de regra, é proibido de importar e quando não é proibido de importar, é cheio de restrição, tem que ter licença de importação, alguns produtos podem, outros não podem. Então bem de consumo usado, por exemplo, você não pode importar. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo e falou que queria importar iPhone usado pro Brasil. Eu falei com ele assim ó, não existe, não tem jeito, você não pode importar celular usado pro Brasil. Não tem condição. Então lembra desse detalhe, são erros que eu considero assim, erros de principiante. Isso aqui eu tô listando só alguns, mas tem milhares de erros aí de principiante que eu vejo. Às vezes o aluno me manda uma fatura, por exemplo, pra dar uma conferida. Naquela fatura lá, às vezes eu peço pra corrigir o erro várias e várias vezes. Às vezes eu manda, pede pra corrigir, o fornecedor continua mandando errado. Ou o fornecedor fala pra você que não pode ser feito de uma forma e na verdade pode. Igual teve um fornecedor aí, falou pra uma cliente minha que não podia, falou que a Federal Express, que é uma empresa de remessa expressa, não emite conhecimento de embarque aéreo, que foi conhecido como a WB, eu falei assim, existe sim. De onde que esse fornecedor falou que não tem a WB? De onde que ele tirou isso? A gente teve que mandar uma cópia de uma WB da Federal Express pra ele, mostrando que existe. Então assim, são coisas que você... questão do incoterme também, comprar um incoterme que não é adequado pra determinado meio de transporte. Então isso também pode impactar. Outro erro de principiante é você fazer uma importação marítima sem avaliar os custos do transporte marítimo. Isso aí eu vejo também pessoas fazendo. Acho que só porque o frete marítimo é barato, acho que é só isso que vai pagar. Tem umas 20, 30 despesas de logística que incidem no transporte marítimo que você vai pagar, além do frete. Então assim, se você não tiver conhecimento, ou tiver pouco conhecimento, ou achar que tem conhecimento e na verdade não tem, a sua chance de ter mercadoria apreendida, tomar multas, multas que até vão inviabilizar seu processo de importação, o risco é muito grande, tá bom? Então qual que é a minha sugestão? Se você quer fazer importação de forma legal e profissional, faz um curso, pede uma, consegue uma consultoria pra alguém te acompanhar no início, porque senão a chance de você se envolver em problemas aí vai ser muito grande, tá bom? Então é isso aí pessoal, espero que as dicas aí tenham sido úteis, que eu tenho esclarecido um pouco mais sobre esse assunto, e se você tiver interesse de aprender a importar de forma legal e profissional como pessoa jurídica, nós temos cursos à distância e cursos presenciais em Belo Horizonte e São Paulo. Presencial, apenas Belo Horizonte e São Paulo. E à distância, a gente tem um curso até mais completo do que o presencial, que é o curso completo de importação, a gente atende o Brasil inteiro e tem alunos até no exterior. E se você precisa de uma consultoria pra te ajudar a planejar e gerenciar seu processo de importação, tô à disposição, tá bom? Pode entrar em contato aí comigo. Qualquer dia, qualquer horário, não importa, a gente deixa aí o WhatsApp, pode entrar em contato sempre que você precisar. Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.